Moji Basquete encarou Bauru na segunda partida seguida em casa. Foi um jogo muito bonito de se ver, com as duas equipes lutando de igual para igual o tempo todo. Mas um argentino resolveu acertar até pensamento nos minutos finais do jogo e não deu para evitar a derrota. A vontade de reagir no campeonato depois de derrotas para os dois lados nas duas últimas rodadas era o que Moji e Bauru mais tinham em comum no ginásio municipal. Só que o time da casa encontrou uma defesa forte dos visitantes e teve que criar uma estratégia para isso. Eles estavam pressionando muito, então a gente optou por jogar em transição em velocidade. Para tanto para cansar, como eles marcam muito apertado, a gente conseguiu infiltrar e distribuir o jogo. Gustavinho deu um trabalho para os adversários, mas na maioria das jogadas um Bauru seguro também não deu descanso para a defesa mojiana. Jogo disputado no primeiro quarto, que terminou com o placar de um ponto só de vantagem para os visitantes. E no quarto seguinte não foi diferente. Sextas eram respondidas à altura do outro lado. Assim como o erro de um, era compensado com o tropeço do outro time. Adrenalina enquadra no toma-lá-dá-cá, capaz de mexer até com os nervos do mascote, que não resistiu. Mal sabia ele que emocionante mesmo seria dali para frente. Os mojianos entraram mais dispostos no terceiro quarto a não dar chances para o Bauru, que sentiu a pressão. A virada no placar de Moji arrancou aquele grito que estava preso na garganta. Filipe respondeu a essa animação toda com o bom aproveitamento nos lances livres e Gustavinho com passes inspirados, assim como a pontaria. Só que não demorou para o Bauru acordar, brigar mais pela bola, se infiltrar para marcar. A diferença, quando aparece a fatiga dos jogadores mais principais, os jogadores de banco não têm aportado muitas coisas para nós. Aí, há feito a diferença. E no último quarto ainda, o argentino Bairros, que já vinha bem, brilhou. Com cestas de três, salvando o que não dava certo para os colegas e pontos do camisa 11 nos minutos finais. Verdadeiros baldes de água fria para os lojianos. A gente fez três bons quartos, deixou escapar um pouquinho e também a gente fez uma opção na defesa. A gente acabou marcando outros jogadores e acabou liberando o argentino, que ele não tem um volume de jogo muito alto e acabou definindo as bolas e teve sucesso. Esses dez pontos não refletem o que foi o jogo disputado. O Mogi poderia estar ganhando de seis, oito, dez pontos. Nós ganhamos. Eu acho que a gente tem jogadores mais experientes. E jogar aqui para a gente hoje, jogar contra o Mogi é igual jogar contra o time grande, como o Franca, o Pinheiros. E ele fala isto de Mogi, para mim é um orgulho, não? Eu tenho que dar parabéns a Bauru. Eles têm feito, têm tenido que fazer um magnífico jogo para ganar-nos. A verdade é que temos feito um trabalho muito bom, muito sério. Bauru tem que sacar as melhores coisas que eles têm, a maior qualidade de seus jogadores para ganhar o jogo. Apesar desse resultado aí, a notícia boa é que com os resultados das outras partidas, o Mogi já está matematicamente classificado para os playoffs. Agora é pensar em terminar entre os quatro melhores para poder decidir em casa o playoff da próxima fase. O time é o quarto colocado, com 29 pontos, um a mais que Pinheiros e Liga Sorocabana. Agora enfrenta o 15 de Piracicaba, quinta-feira que vem também no Ginásio Hugo Ramos, às oito da noite. Pessoal, por aqui, fim de papo, grande abraço e até amanhã. Pessoal, por aqui.